GUSTA VILENTE! 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 O que é isso? Tá aqui os namorado por isso Cai o que o travel Se vai lá, sai tudo nela da crowdição de um coitinho Tá aqui naquele lado, te lave, nega Mano não é um mês, eu não consigo E você é na casa, um sábado Tá aqui, hein, tá aqui, hein Tá aqui, hein, tá aqui, hein Tá aqui, né, quando a chua da flor Tá aqui nabec de um cabelo Tá aqui, tá aqui, tá aqui Não, 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 não Tá aqui só na manvão E aí O que é o que é o que é? Então vamos aqui É acende nada a minha, da com cara que a não carcar Por isso a milieva eu palまた mar Por isso a milieva a minha installed O que é o que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é o que é?